Grávida de 4 meses é vítima de bala perdida quando ia para a casa da sogra. Os nossos repórteres contam a 6h29 em São Paulo. Apenas um disparo foi suficiente para atingir a jovem de 17 anos que estava na companhia do marido quando foi baleada no complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio. Grávida de 4 meses, ele conta que a esposa ficou desesperada quando percebeu que estava ferida. A adolescente chegou a ser levada por parentes para a UPA de Manguinhos. Logo depois foi transferida aqui para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permanece internada. Segundo os médicos, o tiro atravessou o abdômen e passou a poucos centímetros do bebê. Além disso, ela perdeu uma parte do fígado. Nessa segunda-feira, a mãe e o bebê seguem estáveis. O marido conta que a mulher foi atendida rapidamente no Hospital Miguel Couto, mas não foi possível saber como estava o bebê, já que não havia médico especializado para fazer a ultrassonografia. Não teve atendimento para atender a ultrassonografia do neném, não teve nenhuma. Nós aqui ficou preocupada com o pai dela. Esses vídeos feitos logo depois dos disparos mostram a correria e a revolta dos moradores. A polícia militar negou que houvesse uma operação em Manguinhos nesse domingo. Disse que uma equipe do Batalhão de Ações com Cães passava pela Avenida dos Democráticos em patrulhamento, quando foi atacada a tiros e revidou. O pai da adolescente está revoltado. Moro dentro da comunidade, sou uma pessoa de bem, um pai, já viu muitas coisas erradas na comunidade. Essa é mais uma. Minha filha agora é mais uma, faz parte da estatística. Infelizmente, a polícia parou, desembarcou e saiu trocando tiro. A minha filha estava no interior da comunidade, não tinha como ser traficante. É só um desabafo só e que não vai servir de mais nada, é mais uma. O marido e pai da criança disse que não sabe de onde veio o tiro que atingiu a esposa. Ela viu, mas na hora que tinha atingido ela, nós já saímos para dentro da comunidade, que já dá direto para o UPA, entendeu? Que dá para o outro lado da comunidade, que dá direto para o UPA, que é mais rápido. Mas foi nessa hora aí que nós saímos e depois daí não cheguei mais nada.